Fica em pé, aí tu grava, aí quando ela falar miau eu vou pra escalar Vem, 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 meu gato Miau Vem, 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 vem Meu gato Vem, vem, me faz deserto Amor, eu estou aberta aos meus braços Regala, amora, sai Saindo, para curtir Na noite de calma Vem, 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 meu gato! Vem, vem, meu gato! Não faça mal! Não faça mal! Não faça mal! Não faça mal! Vem aqui! Não deixá-lo até em garrafa! Não deixá-lo até em garrafa! MD, Venezia Desta na Anglia Animais